Coloca a Daye Oliveira aqui porque a minha querida Daye já vem justamente agora pra trazer pra gente informações importantes sobre o tempo. Como será que fica, hein, Daye? Oi, Rudi. Olha, pra amanhã o sol vai aparecer, tá? Mas essa instabilidade vai continuar aqui em Três Lagoas, assim como nas demais cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Então a previsão é que a virada do ano, a chegada de 2022, seja chuvosa ou nublado, né? Neste momento aqui em Três Lagoas o sol está bem aparente, né? Mas algumas nuvens fecham o tempo e pode ter pancadas de chuva. E amanhã também, tá? A previsão é de pancadas de chuva para o período da tarde e período da noite. Chuvas rápidas, aquela chuva que vem e vai. Umidade relativa do ar aqui para Três Lagoas também amanhã sobe, podendo chegar até 81%. Temperatura mínima aqui em Três Lagoas para amanhã é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Nas demais cidades, Paranaíba, a mínima será de 21 graus, a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima fica em 20 graus e máxima de 29. Em Inocência, a mínima é de 19 e a máxima pode chegar a 30 graus. E Água Clara, a mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. Como eu falei, né? Está previsto chover nas demais cidades do Mato Grosso do Sul. E neste momento aqui em Três Lagoas tem o sol, né? Mas algumas nuvens já querendo fechar o tempo, né? Dando essa instabilidade no tempo. Tem previsão de chuva para hoje à tarde, para hoje à noite e amanhã. A previsão é que aqui para Três Lagoas o tempo seja conforme está hoje. Com o sol, algumas nuvens carregadas e essas chuvas que vão e voltam, né? Essas chuvas rápidas. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Tchau, tchau.